Imagens gravadas por câmaras de vigilância publicadas quinta-feira mostram o acidente de comboio ocorrido na segunda-feira no aeroporto internacional de O'Hare, em Chicago, nos Estados Unidos. Decorre um inquérito para determinar porque é que o sistema de emergência não funcionou e a composição galgou a plataforma. A maquinista reconheceu ter adormecido antes do acidente.